Ana Luísa Amaral é escritora, tradutora, lecionou literatura e cultura inglesa e americana, estudos feministas e teoria queer na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tem um doutoramento sobre Emily Dickinson, é membro da direção do Instituto Literatura Comparada Margarida Losa. Escreveu mais de duas dezenas de livros de poesia, teatro, ficção e livros infantis e tem obras traduzidas e publicadas em vários países. Destaque para alguns dos prémios com que foi galardoada, o Prémio Literário Casino da Póvoa, correntes de escritas, o Prémio de Poesia Giuseppe Acerbi, em Itália, ambos com o livro Agende do Amor, o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, com o livro Entre Dois Rios e Outras Noites, e o Prémio Pen pelo Romance Ara. Coordenou vários projetos, entre eles a edição anotada de novas cartas portuguesas. Estão a ouvir conversas de gênero. Ana Luísa Amaral, bem-vinda. Falar de gênero pode ser falar de amor? É claro que sim, pode ser falar de amor e pode ser falar de violência também. Aliás, era que a Tulo diz que o ódio não é inimigo do amor, o amor e ódio estão juntos. No livro que eu anotei, Novas Cartas Portuguesas, que foi, por assim dizer, o livro que deu lugar a um projeto longo e internacional chamado Novas Cartas Portuguesas entre Portugal e o Mundo, nesse livro Novas Cartas Portuguesas de Maria Teresa Horta, Maria Velha da Costa e Maria Isabel Barreno, publicado em 1972, dois anos antes do 25 de Abril, e motivo pelo qual as suas autoras, estas três mulheres, foram a tribunal, foram acusadas de subverter a boa ordem e os costumes portugueses. Nesse livro, a determinado momento, lê-se qualquer coisa como somos muitas vezes violentadas, não é violadas, é violentadas ou agredidas por aqueles que mais nos amam. É claro que isto é terrível, não é ao mesmo tempo, mas tem a ver justamente com um problema que agora, nesta altura de confinamento, e há já estudos a começarem a ser feitos sobre isto, se vê mais previamente ainda que é o da violência doméstica. Nesta altura em que as pessoas são fechadas em casa, os níveis de violência doméstica são a aumentar. Eu penso que a base do nosso sistema, do sistema em que nós vivemos, nós, e quando digo nós, digo o planeta inteiro, exceto algumas culturas em África, por exemplo, que ainda são matriarcais. A base do nosso sistema é realmente um sistema patriarcal, mas não é só patriarcal. Podia ser centrado no pai e pronto, não é? Quer dizer, nem não haver grandes problemas, é patriarcal, mas é profundamente opressivo, também é opressor. Repara o que é que se ensina às crianças pequeninas. Um homem não chora, se é forte, dá cá um passo bem, não é? Um beijinho. Quantas vezes isto acontece, não é? O amigo do pai que vai jantar lá à casa ou que vai almoçar lá à casa. O amigo dos pais, pronto, conhece a criança de 4 ou 5 anos. Olha, este é o meu filho e tal. E depois o amigo vira-se para a criança e diz, então dá cá um passo bem, um beijinho, não. Há homem. Há homem. Portanto, esta ideia, o que é ser homem, o que é a masculinidade, digamos que se convencionou que a masculinidade estaria ligada também à agressividade, a uma forma mais potente, se quiser, não é? Mais poderosa de agir. Ao passo que às mulheres compete a suavidade, a brandura, a proteção, o carinho, enfim, todas essas coisas que nós costumamos associar à esfera do doméstico. Repare, normalmente não se traz este tipo de esforço para a política e a política é sobretudo masculina. Eu não estou a dizer de forma alguma, repare, que nós temos homens de um lado e mulheres do outro e que eles são inimigos e que eu sou contra os homens. De forma alguma, compreendo? Eu acho que a questão do feminismo e a questão do género, aquilo que disse agora género, ou seja, gender, que é a diferença sexual socialmente construída, é uma questão de direitos humanos, tão simples quanto isto. E muitas vezes são as próprias mulheres que replicam, que reproduzem modelos. E há homens maravilhosos, por exemplo, de uma ternura extraordinária e uma meiguice extraordinária, não é? Há homens muito mais vocacionados, por exemplo, para tratar das crianças do que as mulheres e, todavia, a lei continua a dar, normalmente, a guarda da criança à mãe se há um divórcio. Contigo. Ontem, enquanto lia o The Guardian, deparei-me com uma crónica intitulada In Praise of Loud Woman, The Joy and Power of Being Noisy and Female. Numa sociedade dominada pelo homem, ainda é difícil ver uma mulher a fazer efetivamente barulho e a bater o pé. E quando o fazem, existe uma tendência masculina para as silenciar, mas, contudo, elas movem-se. Madre Teresa moveu-se no silêncio, Angela Merkel construiu uma carreira fora dos holofotes, até que ponto é necessário que a mulher saiba que é livre, bater com o pé e redefinir a sociedade tal como a conhecemos? Eu acho que as coisas não são tão simples assim. Por exemplo, também Margaret Thatcher bateu com o pé, não é? Se vamos por essa analogia. Também ela bateu com o pé. Também ela se afirmou num mundo, sobretudo, de homens. E a minha pergunta é o que é que ela mudou? O que é que ela fez extraordinariamente maravilhoso no Reino Unido? Ela lutou pelos direitos das mulheres? Ela lutou pelos direitos dos homossexuais? Ela pugnou pelos direitos dos mais frágeis? Não, pelo contrário. Ela tornou a sociedade britânica mais fechada ainda, mais violenta, se quiser. Portanto, o facto de ser mulher, que eu não gosto muito de dizer a mulher, prefiro dizer as mulheres. Pronto, em primeiro lugar. Mas o facto de ser mulher não chega. Eu acho que o que é preciso realmente é minar, é atacar. Mas não é com bombas, não é com violência, não é preciso isso, não. Mas aquilo que eu dizia há bocado no sistema patriarcal, não é? Portanto, o pensamento patriarcal, ou falocêntrico, se quiser, não é? Um tipo de pensamento que faz equivaler diferenças a desigualdades. Ora, diferentes somos todos. É claro que as mulheres são diferentes dos homens, mas também as mulheres são diferentes das mulheres. Ou seja, a Susana é diferente de mim, completamente. Eu estou a olhar para si, agora aqui através de Skype. Nós estamos aqui a ter esta conversa por Skype. E a Susana é completamente diferente de mim, não é? Repare, isto é extraordinário. A nossa impressão digital é única, como sabemos. Por isso é que ela é tão importante tirar as impressões digitais do nosso ADM. É absolutamente único de cada um de nós. E não há dois seres humanos iguais no mundo. Portanto, no fundo, eu acho que o pensamento patriarcal, ou falocêntrico, o que tenta justamente é isso. É reduzir-nos à unicidade, em vez de acolher a diversidade. Não somos todos diferentes. Isso é absolutamente maravilhoso e extraordinário. A diversidade, a multiplicidade. A mesma coisa com as ditaduras. As ditaduras servem-se de discursos únicos que promovem aquilo a que eles chamam a unidade de um povo. Repare que as ditaduras, por exemplo, quando digo ditaduras, digo também os partidos ou as ideologias de caráter ditatorial, não é? De caráter absolutista, se quisermos, não é? Portanto, ali nós estamos a ver o que é que elas defendem. Elas não defendem a diversidade. Elas não defendem a multiplicidade. Pelo contrário, por exemplo, Portugal. A ideia de Portugal. O orgulho de ser português. O fechar as fronteiras, não é? Portanto, defendem o nacionalismo. Ora, o nacionalismo é um discurso fechado. Porque é um discurso que se centra num povo só, numa ideia só. E o que eu quero dizer com isto é que justamente a ideia de multiplicidade ou de diversidade ou de diferenças é algo que existe no mundo e que nós temos que acolher. E que é maravilhoso acolher. Eu nunca mais me esqueço há muitos anos de um anúncio que havia em Espanha, na televisão espanhola, em que aparecia uma pessoa. É claro que era um discurso do governo, pronto. Mas não interessa, porque aparecia uma pessoa muçulmana a falar em árabe, uma pessoa a falar alemão, uma pessoa a falar tudo, pessoas que viviam em Espanha, não é? Portanto, diferentes tipos de cidadãos ou não espanhóis e cidadãs espanholas. E depois, no fim, aparecia uma frase que era assim, Espanha está mais rica. Ou seja, Espanha está mais rica porque tem mais diversidade. Há duas maneiras de olhar para isto. Outros diriam, Espanha está mais pobre porque está a perder as suas características mais intrínsecas que a fazem, por assim dizer, nacional. Ou seja, está a perder o seu nacionalismo. O que eu acho é que os estudos feministas, a meu ver, promovendo os direitos humanos, promovem também a diversidade. Promovem também, justamente, aquilo que eu dizia há pouco. Ou seja, a ideia de que ser diferente é extraordinário. Ser desigual é horrível. É bastante comum lermos nas notícias que as mulheres são cada vez mais discriminadas ou as mulheres continuam a sofrer de violência doméstica ou três em quatro mulheres já sofreram de assédio e não ouvimos ou não lemos os homens discriminam mais ou os homens continuam a bater e a maltratar as mulheres. A tónica está nas mulheres. São elas o protagonista e não o sujeito agressor. Esta abordagem tem consequências contraditórias? Pode vulgarizar o feminicídio? Eu nunca pensei nisso, curiosamente. Engraçado. Mas tem toda a razão, realmente, quer dizer, o poder que tem, nós sabemos, não é? A linguagem que faz o mundo, ao fim e ao cabo, também, não é? O mundo é também construído a partir da linguagem. Era Emily Dickinson que dizia uma coisa muito bonita, é um poema muito bonito, que começa a uma palavra que empunha uma espada. Pode trespassar um homem armado. Portanto, é possível uma palavra empunhar uma espada e trespassar um ser humano, diga-me. E nós sabemos isso, não é? Se disseram a uma criança que tu és estúpida, variadíssimas vezes. Burra, sou estúpido, sou estúpida, sou estúpida. A criança, obviamente, convence-se de que é estúpida. E foi isto, no fundo, que foi feito um pouco às mulheres ao longo do século. Dizer-lhes que elas eram inferiores aos homens. Dizer-lhes que elas tinham que obedecer aos homens. Dizer-lhes que elas tinham que ficar em casa e tratar dos filhos, etc. E que era esse o seu lugar e era essa a sua função, sobretudo. Ora bem, eu tenho uma filha e eu acho que qualquer mulher tem todo o direito de ficar em casa, se quiser, se a pessoa com quem vive, seja ela homem ou mulher, ou um amigo ou uma amiga, por exemplo, se quiserem fazer, digamos assim, ter um pacto em que tu ganhas dinheiro, trazes o dinheiro, eu fico em casa a tratar dos filhos, a tratar da casa. Repare, eu digo que qualquer mulher tem este direito, mas qualquer homem também tem este direito. Quer dizer, isto são direitos, por assim dizer, a meu ver, de alguma forma que podem ser usufruídos por qualquer uma destas pessoas, não é? Portanto, quer os homens, quer as mulheres. É claro que colocando a tónica nas mulheres, nesse tipo de discurso, e a partir dessas circunstâncias que agora enunciou, faz o quê? A meu ver, como digo, nunca tinha pensado muito bem nisto, acaba por colocar a tónica também na vitimização das mulheres. Portanto, vitimiza-as, ou seja, coloca-as mais uma vez numa posição subalterna. Ora, há um texto que eu já agora recomendava a qualquer pessoa que estiver a ver este podcast, por favor, leiam, é um texto pequenino, dos anos 80 ainda, da Gayatri Spivak. E o nome é Can the Subaltern Speak. Pode o subalterno, ou subalterna, neste caso, falar, foi o pontapé de saída para os chamados estudos pós-coloniais. E continua atualíssimo, porque realmente quando a gente pensa em subalterno, o subalterno, neste caso, não são só os colonizados. A colonização pode ocorrer também em espaço doméstico, se quiser. As mulheres foram também e continuam a ser colonizadas. No poema Ode à Diferença escreve, felizmente somos todos diferentes. Porém, ainda nos deparamos com uma insistência para vulgarizar a mulher, ainda incomoda ver uma mulher diferente e por vezes elas sentem-se inibidas. Aquele exemplo que falava há pouco, se dissermos a uma criança que é estúpida, ela vai passar a acreditar que é estúpida. Como é que podemos motivar mais as mulheres para refletirem e saberem que podem ser o que quiserem? Olha, era Dickinson também, Emily Dickinson, que dizia, não há fragata, como um livro para levar-nos mar a fora. Portanto, ler, eu acho que a leitura é absolutamente fundamental. O acesso à cultura, o acesso à leitura, por exemplo, eu agora estou a ler um livro, o último que eu agora estou a ler é Testaments, da Margaret Atwood, um livro absolutamente extraordinário. O livro tem essa capacidade, não só, é verdade, de criar espaços de invasão, mas também de nos compenetrar ou nos informar sobre a importância que tem a linguagem. Eu acho que as mulheres, as jovens, as raparigas, muitas vezes, contra aquilo que aprenderam, contra aquilo que lhes foi dito ou lhes continua a ser dito, é realmente compenetrarem-se de que, olhe justamente dessa extraordinária diferença e multiplicidade que existe no mundo, e dizerem muitas vezes a si próprias, eu sou forte, eu consigo, eu posso. Repare, ninguém tem o direito, ninguém tem o direito, Susana, ninguém, nenhum de nós tem o direito de oprimir a outra pessoa. e isto aplica-se, quer uma criança, é claro que uma criança precisa de disciplina completamente diferente, mas ninguém tem o direito, um professor não tem o direito de fazer isso com um estudante, um patrão não tem o direito de fazer isso com um empregado, ninguém tem o direito de oprimir ou de considerar a outra pessoa inferior, ninguém tem este direito. Eu recordo-me há muitos anos, na Faculdade de Letras, uma praxe de ver um rapaz, de pé, e eram para aí cinco ou seis raparigas, em fila, o que é que elas tinham que fazer? Baixar-se e baixar-lhe as botas. Eu falei e disse, isto não pode ser, isto é proibido, isto é proibido. Ai, mas é a praxe. Repare, isto é simbólico, naturalmente, não é? E nós na praxe vemos muita coisa deste tipo, Susana, muitas coisas deste tipo. Olha, eu acho que é muito importante dizer mesmo às jovens, não quer fazer praxe, não faça praxe. Não faça. Arranjam amigas a mesma, não há problema nenhum em não fazer praxe ou em recusar-se. É importante fazer isto por uma questão de autorrespeito, de respeito por si, para que possa depois passar aos outros. Porque, note, isto para os rapazes, o feminismo, e agora vamos para um outro lado, o feminismo não diz respeito só às mulheres. Sendo uma questão de direitos humanos, o feminismo é também, a meu ver, altamente benéfico para os cidadãos, ou seja, para os homens e para os rapazes. Porquê? A geração do meu avô, por exemplo, era uma geração que não pegava numa criança, não ambalava uma criança, não mudava a fralda a uma criança, dar bem a uma criança a Deus nos livros, não passeava um carrinho de bebê, e isso é uma perda para os homens. Os homens têm que se convencerem isto. Rapazes, é uma grande perda. Felizmente que agora já começam até a aparecer anúncios em que o pai pega no bebê. Repare, é uma perda porque nós temos uma coisa de todos em comum. Somos todos diferentes, mas temos uma coisa em comum a todos nós. Precisamos de todos. Toque, porque somos mamíferos. Por isso é que nós chamamos a este período que agora estamos a passar, confinamento, distanciamento social. Quer dizer, porquê? Porque nós precisamos da sociedade, e porque isso é que se criaram agora todas estas formas, não é? De contatarmos uns com os outros, mas apesar de tudo nós precisamos de Toque uns dos outros. Portanto, isso é uma perda para os homens. E é um ganho se os homens forem também ensinados, que não põem em causa serem homens, o facto de pegarem no bebê, o facto de vestirem um bebê, o facto de mudarem uma fralda. Porque um homem, como digo, pode ser mais meigo que uma mulher. A ternura não é a panagem das mulheres. Pode estar nos homens. Portanto, eu acho que o feminismo que promove a diferença, mas também esta ideia de plataforma comum a todos nós, nós estamos todos no mesmo barco. Olhe, neste momento, então, mais do que nunca. De resto, há um poema extraordinário, da enorme poeta, eu adoro a poesia dela, Vislava Chimborska, que foi prémio Nobel, e é um poema maravilhoso, maravilhoso, 2012, chamado A Mão. E esse poema diz assim, 27 ossos, 35 músculos, cerca de 2 mil células nervosas em cada uma das pontas dos 5 dedos. É quanto basta para escrever Mein Kampf ou A Casinha do Ursinho Puff. E todos temos essa capacidade, homens e mulheres. Ana Luísa Amaral, muito obrigada por ter estado com você. Foi um prazer. Foi um prazer. Até à próxima. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.